Torneio na Fazenda Remela em Itacaibó, Pernambuco, na organização de Perninha. Dia 28 de abril de 2024. Dia 28 de abril de 2024. É isso aí galera, começando aqui mais um torneio, pegou, ganhou, tem gado de 200, gado de 150. Eu feio dinheiro aí pra toda a galera, e aqui já se encontra uma boa porta da Vakirama. É isso aí, a gente tampouca, showbó. E ela passou da faca, viajou, viajou, foi embora, foi tudo nunca. A Vakirama de Vérex. E quem tem que passar pra dar recorde... Até no arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz um cheiro, sim. No meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. Você para mim é uma joia rara, minha luz do canto flor de frio não era. Ao sair de casa você fica triste, mesmo demorando você me espera. Seu jeito pacífico parecendo santa, se vendo acredita você vira fera. E até no arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz um cheiro seu. No meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. No meu coração... Se por acaso outro lhe jogar piada, estando por perto eu me desconcentro. Você pede rindo que eu não entre em banco, lhe obedecendo eu paro e não entro. Porque sua voz é um tranquilizante, que me tranquiliza por fora e por dentro. E até no arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz um cheiro seu. No meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. Só pega depois da faca, só pega depois da faca, só pega depois da faca, mas eu tô... E aqui eu fui para o Cicinho, aqui é uma diferente, é a apresentação da Fazenda do Ouro. Confesso que me rendo aos seus carinhos, fico adormecido ouvindo sua voz. Quando você fala, me leva à loucura, quando a gente está debaixo dos lençóis. Quando tiver tempo, vou pedir ao tempo, que não roube o tempo que Deus deu pra nós. E até no arco-íris tem o nome dela. Essa toada do Boiva Idoso é para todos os buraqueiros. Feita por Jorge Caneacão e cantada por Zé de Almeida. Nesse sertão nordestino, cego e misterioso, onde a reza e a crendice faz o homem milagroso. Aqui Lampião viveu, morreu e ficou famoso, mas história pra vaqueiro, quem fez foi Boiva Idoso. No dia que ele nasceu, pro dono foi uma graça. Seu olhar triste e profundo... Alta cambão em vaqueiro, o tempo foi se passando. Quanto mais ele corria, sua fama ia aumentando. Vaqueiro que insistisse, ele ia alucinando. Quando abria o jiqui, ele saia voando. Sua fama foi além das terras dos buraqueiros, se propagou por ser jipe e atraiu aventureiros. Da Bahia, de Alagoas, Pernambucano e Ligeiros, todos souberam do boi que assombrava os vaqueiros. Nas grandes festas de gado, que tinha na região, vaqueiros corriam, ele valendo televisão. Foi gordo e motocicleta passando decepção, até a Globo filmou o avião do sertão. Mas a roleta da vida foi bruta naquele dia. Desem melancolia, foi a maior aflição, nessa hora de agonia. Vaidoso estava bem, com o rebanho pastando. Estremeceu de repente, depois ficou vomitando. Um pouco o tempo deitou-se, se contorcendo e roncando. E duas horas depois, a morte foi lhe levando. Fez um silêncio no mundo. O sertão naquele dia perdeu a sua beleza. A morte de vaidoso inundou a natureza. Porto foi lente, mostrava um desespero no rosto. Vendo o vaidoso morrer... A gente vai recadar a casa de salve, a gol, tem que passar pra gol. A frutu, só pega depois da faca, o rédio. Vamos olhar, viu? A tristeza para os vaqueiros, saudade, dor e desgoro. Logo a notícia correu por toda essa região. Passando de boca em boca, se espalhou pelo sertão. Depois de todo o Nordeste, tomou conta da nação. Todos queriam saber da morte do Barbatão. Seu Antônio ainda hoje, peleja pra se conter. Chora igualmente a menino, a tristeza é de doer. As vezes falando um canto, baixinho a esclarecer. Como enterrou, foi pro urubu não comer. Meu sertão velho, querido, diferente e majestoso. Criaste lendas e mitos e vaqueiro habilidoso. O cantador de viola e o poeta fabuloso, duvido é vaca. Parir, boi igual a vaidoso. O cantador de viola e o poeta fabuloso, duvido é vaca. Parir, boi igual a vaidoso. Essa é a atuada do boi vaidoso. Feita pelo amigo Jorge Canecão de Pão de Açúcar e Zé de Almeida falando sobre o avião do sertão. Tem uma canção que diz quem tem amor. Tem saudade, quem tem saudade, quem quer bem. É uma realidade, aonde não tem amor, não mora a felicidade. Eu amar essa mulher, todos precisam saber. Quem não ama, não merece o nosso mundo viver. E eu estou apaixonado, vou amar até morrer. E aí Procura aqui a secretaria de uma opção. O que vai fazer seu tempo? Vai, way, way. Abaco, foi embora pra cá. Vaqueiro, treinta, a representação da equipe que está a lugar. Vaqueiro Guarqueiro, que está por horri-lo de uma moto diferente. Boceiro Guarqueiro, arranca a tampa da boi. Vai, vai para ela meu filho. E agora foi embora. A tampa atualizou. A mata na mão, Rádio Uro, para o que é que eu vou embora? Se ela voltar para mim, pode ficar na certeza que será bem recebida Vai comer na minha mesa, vai dormir na minha cama, igualmente uma princesa Pode voltar aqui, eu quero com muita satisfação Porque sou apaixonado por ela Todo reinado tem fim, tudo nesse mundo passa Enquanto a mulher é bela vendo seu corpo na praça Mas depois que fica feia, pouca gente lhe abraça Música 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 O vaqueiro, o cavalo e o boi O chapéu, a perneiro de bão Uma célula, uma rédea, o chucaio Uma manta, um abeixo, o cião São as coisas da pega de boi Festa boa lá no meu sertão Música O vaqueiro entra no salão De botina, chapéu e perneira Ele dança um forró de vaqueiro E a festa dura a noite inteira De manhã deixa a dança de lado E no mato ele quebra a madeira De manhã deixa a dança de lado Oh, pega tempo de ar, paga, vai no canto Música De lado, e no mato ele quebra a madeira Música Música De repente vejo na carreira Uma menina, um cavalo, um bacheiro Eu dizem de ser muito feliz Por nascer filha de fazendeiro E a gente sofrendo por ela Foi pra isso que ficou vaqueiro E a gente sofrendo por ela Foi pra isso que ficou vaqueiro Música Vou pegar meu cavalo ligeiro E seguir aquela linda flor Lhe dizei que sou cabra boieiro Pego o boi nas festas que vou Quer pra ver se ela se apaixona E me chama pra ser seu amor Quer pra ver se ela se apaixona E me chama pra ser seu amor Música Vou dizer que sou aboiador Fala sério Fala sério Vê se ela acredita Escrevi o filho sem sorte A destina foi a mais bonita Porque sou o filho de Jacó O raqueiro melhor de Sergita Porque sou o filho de Jacó O raqueiro melhor de Sergita Música Vou dizer que o cavalo em Sergita Ele sabe se tem vaquejada E o vaqueiro tendo o que eu falei E arrumando uma namorada É o homem mais feliz Autorizou o arrancação Que manda boi Vamos olhar Viu O IPV é diferente Viu A diferença do mundo R$ 800 valendo Viu Francisco Vamos olhar Ontem eu vi lá no jardim Uma flor cheirosa e bela Tão bonitinha Sué porque é bem feitinha Paris Uma rainha Era uma moreninha Cor de canela Música Música Autorizou o Nuno O Nuno O crachá Mãe casa Põe na boi Viagra foi embora Só pega da vida vaga Viu 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 A Viu 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 Quatro pra sair, o número quatro Ah, caixão, manda o meu frutinho Eu saí a noite quando eu dormi Sonhei com ela Ontem eu vi lá no jardim Uma flor cheirosa e bela Quando acordei, a mulher não abstei De tristeza até chorei Enquanto os plantos derramei Pensando nela Quando acordei, a mulher não abstei De tristeza até chorei Enquanto os plantos derramei Pensando nela Oh, mulher bela Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai, como amei a tua Como foi ruim Ai, como amei a tua Como foi ruim Se hoje viva Resumo Sem ter a quem clamar Culpado sou eu mesmo Por não saber amar Amar é coisa boa Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai, como amei a tua Ai, como foi ruim Ai, como amei a tua Ai, como foi ruim Se hoje viva Se hoje viva Se hoje viva Por não saber amar Por não saber amar Por não saber amar Vou não saber Ai, como amei a tua Alô, Zé de Kika na Fazenda do Pulo O amigo Zé Lajeves, Zé Nelson aí, Caraibeira A junta a campada e vamos barriar Vamos vaqueirama, vamos barriar No recanto do navio tem boi bravos pra pegar Vamos vaqueirama, vamos barriar É Demi Sousa, já tem tudo preparado O vaqueiro traz os cavalos tem boi bravos pra pegar Vamos vaqueirama, vamos barriar Vamos vaqueirama, vamos barriar No recanto do navio tem boi bravos pra pegar Vamos vaqueirama, vamos barriar O boi de campo sai correndo no fechado O vaqueiro fica enganchado por dentro dos carrascais Vamos vaqueirama, vamos barriar Vamos vaqueirama, vamos barriar No recanto do navio tem boi bravos pra pegar Vamos vaqueirama, vamos barriar Vamos vaqueirama, vamos barriar No recanto do navio tem boi bravos pra pegar Vamos vaqueirama, vamos barriar Vamos vaqueirama, vamos barriar Vamos vaqueirama, vamos barriar No recanto do navio tem boi bravos pra pegar Vamos vaqueirama, vamos barriar Quando eu vim na minha terra Foi com dor no coração Quando eu vim na minha terra Foi com dor no coração Quando lá deixei meus pais Meus parentes e meus irmãos Meus parentes e meus irmãos Eu vim na minha terra Eu vim na minha terra Muitos anos, mas a sua nada ficou Se passaram muitos anos, mas a sua nada ficou Levo a vida se encantando Sufocando a minha dor Sou sangue de nordestino Marcado pelo destino E ser sempre um surpreendor Alô, meus amigos do grupo São Geraldo lá em Manari O João Cristo e o Galeco A junta camada E vamos dar acesso e produtos Lá do quadro baixinho em Inajá O dia de seto vai me transformar 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 Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? Elas vão vir pra festa de vaquejada Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? Elas vão vir pra festa de vaquejada Com as mulheres a festa fica animada Vou convidar minha amada pra nós ir pra vaquejada Pra os vaqueiros valorizar a profissão Minha contribuição poder ficar ensubada Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? Elas vão vir pra festa de vaquejada Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? Elas vão vir pra festa de vaquejada Eu prestigio esses heróis da catinga A cultura nordestina tem que ser valorizada Pra os vaqueiros valorizar a profissão Minha contribuição... O que é 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 É isso aí galera do canal Pega do Boi Vaquejado, finalizando mais uma tarde aqui, Fazenda Remelo, na organização de nosso amigo Perninha, tornei aí, né, vaquejado aí, que nem a galera fala, pegou, ganhou, né, tem de reis de 200 reais, tem de reis valendo troféus, tem de reis valendo 100, 150, e é isso aí galera, finalizando aqui mais uma tarde, e quero agradecer aí, ao Papel do Boi que a gente foi lá em Buíque, é isso, na Fazenda aí, Nossa Senhora das Doze, nossa amiga aí Santiago e Bruna aí, quero agradecer aí, um grande evento aí, e obrigado aí por ter convidado ao nosso canal aí, é isso aí, estamos por cá, você que não for inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, Faço de tudo na vida, para ganhar seu amor Me tornarei sofrer doce, se ela não me quiser, mas estando ao seu lado, eu faço o que ela quer, sou cativo do sabor dos verdes dessa mulher Não conheço outra mulher que tem a pele mais fina, eu quero ganhar os beijos dessa boca pequenina Se eu olhar minha paixão, eu corri